3 eu sou João Souza um vídeo que depois estamos aqui com muitas famílias da caminhã irmã ah eu estou aqui para gravar um vídeo com a minha irmã um vídeo muito fixe um vídeo que é uau uau hihihi gosto tanto eu estou aqui para gravar um vídeo que ele não é diz aí equivocado Qual de vocês os dois é, como por exemplo, qual de vocês os dois é mais bonito? Eu. Mas pronto, eu joguei esse, vocês fizeram perguntas. Quando eu fizer a pergunta, temos de apontar para quem nós achamos que dos dois é o que encaixa melhor naquela pergunta que foi feita. Ok, compreendeste? Conseguiste acompanhar? Não. Pronto, vamos começar, qual tem mais que fazer? Olá. Faz muita falta o irmão mais velho presente, não faz? Aparentemente faz. És um chato, olha aí quando estás cá. Sim, sim, porque é quando eu chego a casa vejo... Ah, mano! E choras, ligas-me a chorar, eu tenho que chorar dos minhas, não é? Mano, como é que vens para casa, mano? Qual de vocês gostam mais de cheirar meias sujas? Qual de vocês é mais menina mamá? É ela que me é, óbvio, claro. Qual de vocês é mais chato? Qual de vocês arranja namorado ou namorada mais rápido? Não sabes? Eu, porque tu não arranjas namorada! O que é que fizeste? Mal. O que é que fizeste? Fiz no coração. O que é que tu fizeste? Fiz no coração. What the fuck? Qual de vocês é mais velho? Qual é mais forte? Eu. Certo. Calma. Oh! Oh! Não! Ups! Qual era mais provável de trocar o irmão, irmã, pelo Anselmo Ralph? Grande abraço. Abraço. Eu. Eu, tocava-te pelo Anselmo Ralph. Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Qual de vocês é mais feio? Ela. Tu. Qual de vocês é mais alto? É ela. Qual de vocês consome mais droga? É ela. What the fuck? Qual será a impressão que a tua irmã tem sobre drogas? O que é que tu achas de droga, Eliana? Cuidado com o que vais responder, tá bem? Drip. Drip? Achas que droga-te? Acordo, pego no chá, Raul. Yeah. Yeah. Qual de vocês tem mais barba? Tens um bigodinho, tu? Estúpido. Tens um bigodinho. Qual de vocês gosta mais de pom? Gosto de pom? Gostas de pom? Sim, pom. 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 Pom! Descompensada, maluca. Cala-te. Cala-te tu. Cala-te tu. Ah, para quem? Estas pessoas não têm ganho. Olha agora, tenho mania. Dará aquela idade, tenho mania. Como se eu não pudesse pegar assim a cabeça dela. Quem é o filho preferido? Tu. Quem é o filho mais bonito? Eu. Quem é o filho mais bonito? Tu. Quem é o filho mais inteligente? Tu. Olha, peixou. Porta-te bem, uma vez. Qual vocês é mais burro? É ela. Tu. 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 Para. Ah não, passando aqui, opa. Acabou o vídeo, não quer mais fazer. Não quer mais. Eu já não vou fazer live. O que está a fazer? Ajudem-me, por favor. Digam-me o que é que eu posso fazer esta criança. Eu já não vou fazer. What the fuck? E pronto, pessoal, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Sim, só isto. Honestamente, não quero mais. Pronto, pessoal, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Queres dizer alguma coisa ali, não é? O que é? Gostado. O que é? Ah, já não sei. Subscrevam o canal se não se inscreveram. E vemos no próximo. E tchau. Tchau, meninos. Tchau, meninos.